Pena que eu não me inscrevi pra ser a musa da seleção brasileira. Será que eu ganhava, hein? Eita, jogão! Tomara que o Brasil ganhe pelo menos de 2x0, né? Senão eu vou perder a aposta. Ô, amor! Olha, gostasse! Gostei, gostei, amor. Mas se sentar ali, que a bola já tá rolando. E eu não quero perder nenhuma jogada. Logo eu apostei nesse jogo, né? A Vitor não me desse nem atenção. Eita, deixa acabar pelo menos o primeiro tempo. Pô, eu vejo direto. E a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Ô, Júlio, mas tu acha o que desse biquíni? Mesmo na hora do gol. Ixi Maria, perdi o gol, bote tu. Tá bom, tá bom. Assiste teu jogo. Eu só queria te perguntar uma coisa. Mas eu pergunto a outras pessoas. Aê! Brasil! Falta um. Sei não, viu? O marido que dá mais valor a jogo do que a esposa é sem futuro mesmo. Deixa eu fazer uma enquete aqui no Instagram. A mulher disse que vinha assistir o jogo, mas eu só vejo me atrapalhar. Sei não, viu? Mulher só entende de novela. E aí, meus amores? Será que se eu tivesse me candidatada, eu poderia ser uma das musas da Copa? Vou deixar uma enquete aqui pra vocês votar, viu? Rapaz, tá ruim pra sair outro gol. Será que vai ser só um a zero? Fala, Diego. Daiane? Como assim? Ô, Daiane, que história é essa? Tá fazendo história de biquíni no Instagram? Ô, gente, ficasse nervoso, foi. Eu perguntei a você, você nem me deu atenção. Aí eu fiz uma enquete e tô aqui esperando as respostas das pessoas. Tá bom. Era o que eu queria perguntar? Desloga aí. Se você acha que eu poderia ser uma das musas da Copa. Musa da Copa? Ô, gente, eita, tá vendo que tu com essa conversa best e já perdeu outro gol? É. Essa aí tem que ser corno mesmo. Eita 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 tem que ser corno mesmo. Tchau, tchau.